Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo e hoje venho reagir e repetir o meu primeiro tutorial de maquilhagem aqui no canal. Sem mais demoras, querem perceber como é que eu era, o que é que eu fiz, que técnicas eu utilizava. E se quiserem gozar um bocadinho comigo e entrar nesta brincadeira, é só continuarem a assistir ao vídeo. Ora então, vamos começar. Vejam só como é que era aqui o... Ai, não tinha música. Olá meninas, finalmente estou... Calma, pausa, 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 pausa. Que eu, pá, assim, são 10 da manhã, eu estou com as Beach Waves mais básicas deste mundo que sobraram de ontem. Mas, quem é esta? Maria Antonieta. Eu não sabia fazer Beach Waves e achava que isto era lindo. Ok, continuando, esqueçam. Volta aos vídeos e desta vez venho-vos apresentar ideias e um pequeno tutorial de coisas que podem fazer com a Naked, a paleta da Naked. Calma, também tenho aqui a Naked 2. Poupei eu, na altura 50€ para comprar a minha primeira Naked. Olha como ela era tão baby a falar. Eu comprei a paleta há bastante pouco tempo e estou a adorar a gravidade das sombras. Ah, o vídeo tem 18 minutos porque ele não era editado, eu não sabia que se cortava vídeos, então eu tinha uma amiga minha a ajudar-me a gravar e ela que aproximava a câmera quando eu queria mostrar, tipo, está aqui a Naked, está aqui o meu olho. Ela aproximava a câmera, mas, portanto, não havia edição, não havia nada, enfim, coitadinho. Vamos então passar para o tutorial. Para começar a parar a pele. Estão a ver, aquela maquilhagem que aparece ali de lado, era tudo aquilo que eu tinha. Primeiro que tudo eu vou utilizar um primer de sombras e na Sephora fizeram a favor de me dar uma amostra. Coitadinho! Que é bastante grande, isso ainda dura algum tempo. Eu não sei porque eu estava a utilizar um primer de sombras nas olheiras também, que era supostamente para fixar mais o corretor. E, obviamente, hoje vou colocar o fixador de sombras apenas nos sítios onde vou usar sombras, não é? E hoje estou a utilizar o Eyeshadow Primer Potion da Urban Decay porque não tenho o Stay Don't Stray porque, como vocês viram, só tinha uma amostra e nunca cheguei a comprar. Ah, reparem só uma coisa. Vamos prestar atenção. Estão a ouvir a música que se ouve no fundo? Vou utilizar... Vocês pensam, ah, isso é uma mega edição. Não é uma mega edição, basicamente, como eu não sabia editar, isto era um rádio que eu punha no fundo e que eu achava que ficava uma música de fundo. Mas não. Vou utilizar, então, o corretor de olheiras. Vou utilizar o Pro Longwear. Por que é que eu vou passar o corretor de olheiras antes da base? Da MAC. Coisas diferentes. Aquele corretor de olheiras, realmente, eu gosto bastante. É o Pro Longwear da MAC. Eu gosto bastante, mas já não o tenho. Eu não passaria nunca na vida o corretor de olheiras com este pincel. Era o único pincel que eu tinha na altura. Hoje em dia passaria ou com os dedos ou com uma Beauty Blender. E não passaria antes da base. Porque eu gosto de aplicar agora à base primeiro para que eu consiga... Já há uma grande cobertura com base e precise de menos corretor de olheiras. Portanto, vou passar ao próximo passo e depois passo o corretor de olheiras. Então, vou usar a minha base da MAC, a Studio Fix. Esta é a rotina de mafriagem que eu tenho, basicamente, todos os dias. Ok, vou utilizar a Studio Fix como base. Essa ainda tem também. Na altura era a minha base favorita. E eu, entretanto, acelerei porque isto devia demorar muito tempo, né? Ok. A grande diferença é que eu vou aplicar a Studio Fix com outro pincel. Aquele não gosto muito. Não me gostava de usar sempre um pó compacto da Sephora. Que eu já vos tinha mostrado nos outros vídeos, que agora até já está bastante gasto. Ultimamente, eu tenho usado um pó solto da Virtual Makeup. Nossa Senhora! Esta marca Virtual Makeup, não sei o que é que é feito disto. Na altura, eu tinha começado o blog há pouco tempo e alguém tinha-me contactado para me patrocinar de uma marca que eu não conhecia, mas eu fui conhecer, fui a uma reunião. Eles eram N produtos, eu não conseguia gostar de nenhum, mas eu sentia que tinha que dar algum tipo de retorno, então usei-o aqui. Portanto, eu hoje vou utilizar um pó solto sim, mas vou utilizar o da UDA Beauty. E com um pincel, aplicar. Aplico assim. Tiramos o excesso e depois então aplicamos na pele. Ele tem uma ótima cobertura. Ah, espera! Calma, que eu ainda não pus, eu já ia pôr pó e não pus corretor de olheiras. Vou utilizar o corretor de olheiras de Chanel. Este chama-se le corretor de Chanel. Então agora já posso aplicar pó. Por ser um pó solto, é mesmo muito finito. Especial do chinês. Ai, ai, olha como é que eu estou a fazer. Calma, calma, calma amiga, calma. Eu estou literalmente a espalhar, que é uma das coisas que eu agora sempre ensino, que nós devemos fazer pequenas pancadinhas e não espalhar, porque caso contrário, ao espalharmos estamos também a fazer com que a base se mova. E a ideia é fixar a maquilhagem, portanto... Ai, Helena, Helena, as coisas que tu não sabias, amiga. Pronto, eu já pus e a Helena ali continua a pôr, a pôr, a pôr. E, por norma, eu aplico logo o blush ou o... Eu estou agoniada com a minha aflição neste vídeo. Da Gaudalie. Eu estava a utilizar um bronzeador da Gaudalie. Eu gosto bastante deste bronzeador ainda, já não o tenho, porque eu acho que ele pescava um bocadinho alaranjado para mim. Portanto, vou aplicar o Laguna da Nars. Nesta zona aqui. Eu aqui ainda estava a fazer tipo contorno, eu queria afinar a minha cara e neste momento eu não o faço. Eu não posso abusar muito, como já tenho a cara fininha. Depois fica demasiado fininha. Verdade, amiga, é verdade. E o blush... Nossa, mas já está, já fizeste. O que é que tu fizeste de bronzeador? Espera, espera, espera. Oh, nossa senhora. Do YouTube, ajudai-me. Eu blush vou utilizar o Lip Me Lutz Coral Cuddle, da Kiku. Acho que também são limitadas, mas não existe, se calhar, esta cor, não sei. Sempre com pincéis chinês. E podem pôr um bocadinho de iluminador? Reparem a diferença. Podem pôr um bocadinho de iluminador. Portanto, a grande diferença é que eu agora diria, mesmo que não queiram, use iluminador na cara toda. Porque eu hoje em dia sou completamente apaixonada por iluminador, não é? Iluminador eu vou utilizar, não vou utilizar um em pó, vou utilizar um líquido da Cover FX. Comprei, vou lá vai. Ou da Kiku, que eu ainda não comprei, da MAC. Portanto, eu vou utilizar este aqui. Ai, meu amor, este... Meu Deus. Que é líquido chum, não é mau. Não é mau. Eu acho que prefiro um iluminador em pó. Ah, 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 ah. Olhem, reparem agora a diferença. Continuo a preferir um iluminador em pó, mas eu hoje também, por acaso, escolhi um iluminador líquido para aplicar. E ele é poderosíssimo. Aquele que eu estava a utilizar ali, da Kiku, ele realmente chamava-se iluminador, mas é como se fosse um iluminador de olheiras. Ou seja, ele funciona tipo do Checlade, da Yves Saint Laurent, sabem? Portanto, não é um iluminador que deixa isto na cara, entendem? Vou começar por iluminar a parte superior da sobrancelha. A parte superior da sobrancelha é esta, amiga. Olha, com uma sombra que será a Botical. Isto é a parte superior da sobrancelha, Helena? Não sei a ver ainda. Espero que sim. Ela é um bocadinho perla, tem uma certa iluminação. Não, por causa esta sombra é muito gira, isso é verdade, sempre gostei muito. Por baixo. Então não vais iluminar aqui? A sombra móvel eu vou começar por aplicar a sombra Tease, simplesmente para dar uma base à pálpebra móvel. Porque antes de fazermos o que quer que seja, convém sempre termos... Reparem a diferença. Eu estava a aplicar, neste caso, a sombra com um pincel achatado de pálpebra. E a grande diferença que eu faço hoje em dia é aplicar sempre com um pincel de esfumar, para que não fique aqui na zona do côncavo um risquinho a denotar-se que não foi esfumado. Portanto, fica muito mais gira assim. Eu estava sempre a falar para não ter mentes mortos, reparem nisso. Eu agora não estou a utilizar o próprio pincel da paleta. Calma, 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 calma. Olha as minhas unhas. Eu usava aquela tendência da filha única, que era uma unha com a cor diferente. Que vergonha. Eu agora uso sempre, tipo, tudo nudo, o mais normal possível. Eu acho que tudo a mesma cor. Enfim, quem usa ainda a filha única, vocês vivem em 2013. Sim, um pincel mais achatado. Ele é muito bom para pegar a sombra. E tem uma parte que eu adoro, que é esta parte de esfumar. É, é impecável esta parte. Eu vou utilizar o pincel de esfumar para contornar o côncavo. Para contornar o côncavo. Eu vou utilizar uma sombra mais escura, castanha. Neste caso, vou utilizar o busted. Ok, vamos então utilizar o busted com o pincel de esfumar, que não vai ser aquele que eu utilizei ali. Eu vou fazer o quê? Eu tenho sombra, não é preciso muito. E já sabem que para contornar o côncavo, põem o pincel realmente no côncavo, abrem o olho e conseguem contornar muito mais facilmente do que com o olho fechado. É exatamente isso, Helena. Por acaso, isso é verdade, olha. Contornar o côncavo de forma perfeita. Até aí, Helena, tu não vais empurrar para fora, não vais fazer o olho. Não vai ver o efeito que já fica assim mais... Pronto, acho que assim o olho já estava pronto para sair. Estava pronto. E não vai lá, né, claro. Eu vou arrastar um bocadinho a sombra para fora. Então agora, vou fazer o interior do olho. Portanto, como eu estou a acabar a dizer, agora vou fazer o interior do olho. Portanto, vou mudar a cor da iris, deve ser isso. E vou utilizar... Há duas que eu gosto bastante, que é uma mais prateada e uma mais dourada. É a Alph Baker e a Verve. É um prateado? Estás maluca? Já não se usa. Vou usar a Boticol. Muda muito na maquilhagem, elimina bastante esta parte e fica muito... Tens razão, muda bastante e elimina bastante, mas não é que uma sombra prateada, por amor de Deus. Pode ser, mas tipo... Eu vou utilizar a sombra de blackout, a preta, como já vos tinha falado no início do vídeo. Vou utilizar esta sombra com o pincel de esfumar. Já não utilizo sombra preta há algum tempo. E vou, desde o canto exterior para fora, fazer sempre movimentos circulares. Reparem uma coisa. Vou parar aqui neste prêmio. Reparem uma coisa. Reparem a diferença entre agora a minha sombra que está super esfumada e vocês não conseguem perceber onde aquela começa e onde aquela acaba. E aqui, que havia literalmente um risco de diferença. Eu já não costumo utilizar sombra preta, mas então vamos lá. E aquilo que eu estava a fazer agora, então, era só desde o canto externo até meio do côncavo. E eu agora vou apenas... vou colocar menos preto e vai ser do canto externo para fora, para alongar o olho. Para conseguir. Sim, um olho bem pretão. Já fiz. Podem subir um pouquinho com a sombra preta. Para... Olhem como aquilo não se esfumava nada. Eu já não utilizaria isto assim. Hoje em dia eu utilizaria outro tipo de cor. Já não usava tanto preto. Tanto... É, na altura usava-se muito o olho pretão. E pode utilizar aqui para fazer a junção... Estava a sentir falta aqui de uma sombra transição, por acaso. É verdade. Boa, Helena! Apenas para fazer a junção entre o prateado da iluminação, o castelho e o preto. E agora vamos ao eyeliner. O Black Track da MAC. Olha, eu utilizava o Black Track da MAC. Também é bom. Mas hoje em dia eu uso sempre este da Inglot. Com um pincel... Aqueles assim... Um corte transversal que fica muito mais fácil para nos maquilharmos. Pincel angular. E vou começar... Ah, eu não era assim... Ah, eu fazia o eyeliner assim. Ok, desde o canto interno, tá. Acho que eles vão fazer aquele corte aqui. Para rasgarmos um pouco o olho. Desde o início a mesma música é a lube. Estiquem um pouco o eyeliner para baixo. Ok, bora quieta. Eu não vou fazer nada disso. Eu não vou aplicar nada por baixo. Desculpem lá. Mas recuso-me. O que eu posso fazer aqui então é um bocadinho com sombra Busted, que é a castanha escura. Vou esfumar um bocadinho o eyeliner para não ficar tão gráfico. Assim, nos limites da eyeliner. Eu pegaria nesta paleta e faria totalmente um look totalmente diferente mesmo. Corvex. Corvex. E pegaria a máscara. Também gosto bastante deste. Este aqui é o Bad Girl Bang da Benefit. Maravilhoso. Consegue ver a diferença? Consegue ver a diferença? Portanto, eu voltei com pestanas postiças e arranjei sobrancelhas. Um bocadinho dei um toque porque percebi que esta Helena de 2013 não arranjava sobrancelhas. o gloss vou usar o gloss, mas também o nadinha de batom vou utilizar a Anastasia Beverly Hills na cor Honey e pronto, parece para a Helena de 2013 isto estava impecável realmente isto é muito engraçado ver a nossa evolução a nossa mudança, não só de gostos de produtos, técnicas de edição de imagem, de qualidade de imagem enfim, não é que eu desgosto daquilo que eu fiz em 2013 apenas hoje em dia não me identifico tanto, acho que são cores já muito escuras, eu prefiro já uma coisa assim mais quente, cores mais quentes mas pronto, espero que tenham divertido a ver esta diferença e a parte boa disto tudo é que estamos sempre a evoluir se gostaram deste vídeo não se esqueçam de deixar aqui abaixo o vosso like, subscrever o canal e também seguir-me no Instagram em Helena Coelho com 3 ós no fim um grande beijinho e até ao próximo vídeo tchau